Olá meus náticos, hoje no Cusam com a Lili eu venho trazer esse delicioso pudim com leite em pó Gente, fica sensacional! Então sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer esta delícia, vem comigo! Na forma, tá? Fogo baixo, eu vou acrescentar uma xícara de açúcar para começar a infazer a nossa calda Não precisa ficar mexendo, tá? E vou deixar esse açúcar aqui começar, você viu que já começou, né? E eu baixei o fogo, deixa eu ver... Começar a derreter, deixar ele quietinho e depois que eu ver, eu venho e dou uma mexidinha Até que ele fique na cor de caramelo e derreta por inteiro, né? Para a gente aí acrescentar a nossa água Já começou a mudar de cor, vocês estão vendo? Aí eu dou já uma leve mexidinha Se ficar gruminhos, não se preocupe porque vai derreter, tá bom? É só bulo mesmo aonde tá derretendo A parte de cá tá queimando mais rápido porque o meu fogo é desse Deixa eu pegar um pano aqui Cadê a pano, senhora? Você não acha um paninho? Peraí que eu procuro Uau! Tome cuidado, tá gente? Porque queimadura de calda... Afemaria Tá vendo? Já começou a derreter Eu vou ir virando a minha forma Porque um lado tá derretendo mais rápido que o outro Então eu vou dando essa viradinha, mexendo assim E dando aquela viradinha, tá? A cor do ponto do caramelo, quando o seu açúcar já tiver com aquela cor de guaraná Você já pode acrescentar água, tá? Quando derreter todo o glúmen de açúcar, você já pode ir acrescentando a água Eu vou girando com o açúcar de um pano Pra poder derreter todo o lado E não queime só um lado Cuidado! Que calda pra se queimar É rapidinho Eu vou trocar de colher porque a minha colher está derretendo Vamos dar colher de pau Tá vendo como é rápido? Música 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 Agora que o meu açúcar já derreteu e não tem nenhum gruminho de açúcar Eu vou colocar água aos poucos Gente, muito cuidado nessa hora, tá? Tem que ser realmente aos poucos Eu coloquei mais ou menos uns 150ml de água, tá? Não se preocupe que isso aqui vai derreter Bom, meninas, nossa calda já tá pronta Já diluiu Só ficou só esse pedacinho aqui de grãozinho de açúcar Mas o açúcar já diluiu todo, tá? Eu vou derreter esse único grãozinho que ficou aqui E vamos deixar essa calda aqui esfriar e vamos lá bater os outros ingredientes no liquidificador Eu gosto de fazer a calda diretamente na forma, mas você pode fazer em uma panelinha e depois passar pra forma, tá? Então, vou deixar a calda aqui quietinha no lugar dela E vamos lá bater os nossos ingredientes Para os nossos ingredientes, vamos precisar de 5 ovos 1 xícara de açúcar 2 xícaras de leite em pó Pode ser leite ninho, qualquer leite da sua preferência, tá? A minha xícara tem 240ml 4 xícaras de leite integral Como eu falei, a minha xícara, que eu medi o leite E o leite em pó e o açúcar Tem 240ml, tá? Não vai levar leite condensado E se vocês preferirem, é opcional Uma colher de baunilha Essa aqui é baunilha branca, mas faz o mesmo efeito da outra baunilha, tá? Então, vamos lá bater tudo isso aqui no liquidificador Eu juro que eu pensei que estava gravando Então, eu perdi a parte que eu coloquei o pudim O líquido pudim aqui dentro, tá? Eu despejei todo o pudim dentro da forma Certo? E agora eu vou cobrir com papel alumínio Eu falei, eu achei que estava gravando Que eu ia colocar para assar na boca do fogão Eu pego uma panela grande Que caiba a minha forma Encho ela até o meio, quase o meio Coloco uma colher de vinagre E deixo a água esquentar E coloco a forma dentro, tá bom? Eu fecho bem com papel alumínio Fecho bem mesmo Com papel alumínio Né? E deixo por De 20, no máximo A 25 minutos Depende muito aí Do seu Do seu fogão, tá? Do seu fogo Então Depois que se passa 20 minutos Eu tiro com cuidado O papel Eu tiro com cuidado O papel alumínio E esperto uma faca Se sair limpo Está pronto Tempo De 20 a 25 minutos Na boca do fogão Se for fazer no forno Uma hora Uma hora e meia Em banho maria Tá bom? Então agora eu vou levar A minha forma Para a minha panela Que já está no fogo Com a água quente E eu coloquei Uma colher de vinagre Para não me empetecer A panela E daqui a 25 minutos A gente volta Pronto meninas Depois de 20 minutinhos Eu espetei uma faca E ele saiu limpo E é assim que eu coloco, tá? Um pouco de água Na panela E coloco a minha forma E deixo lá De 20 a 25 minutos E ele fica assim Bem assadinho Certo? Bem cozidinho Aí agora eu vou esperar Ela esfriar totalmente E levar para a geladeira Bom meninas Depois de umas 3 a 4 horas Na geladeira E ele fica assim Olha Dessa vez Eu acertei na calda Olha a cremosidade Desse pudim E não precisou levar Leite condensado Super fácil E rápido Aí para vocês Olha que delícia Vocês podem usar Qualquer leite em pó Da sua preferência Tá meninas? Fiquem à vontade E tá aí Mais uma receita Para vocês Mais um cozinhando Com a Lili Eu espero que tenham gostado Se você já fez Cipo de leite em pó Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O que vocês acharam E até o próximo vídeo Beijo, beijo